Segundo pesquisa do Ibope, o novo ensino médio apresentado pelo governo Temer é aprovado por 72% da população, 24% são contrários e 4% não opinaram. Discutido há 20 anos por educadores de todo o país, o novo ensino médio foi apresentado pelo governo Temer e está em discussão no Congresso Nacional.